E esse é um vídeo para você que já quis ter a Gcam instalada aí no seu smartphone, o software de câmera da Google modificado para seu smartphone. Talvez você foi lá no site Gcam Brasil, que tem muitos modelos e marcas lá para você encontrar Gcam, não encontrou para o seu modelo específico, e eu vou mostrar para vocês um APK que foi modificado há poucos dias e funciona praticamente em qualquer Android, o resultado é bem bacana, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, eu vou deixar o download aqui de baixo para vocês. E esse vídeo é um oferecimento a acesso e comunicação, a melhor internet da minha região, porque informação, tecnologia é o que nos move. E sem mais enrolações, bora aqui para o nosso vídeo. Aqui eu já estou com ela instalada, fiz o teste em três smartphones que eu tenho aqui de marcas diferentes, funcionou de boa, então creio eu que vai funcionar na maior parte dos smartphones e marcas. E eu vou mostrar para vocês também, quando você baixar aqui debaixo do vídeo, você vai entrar em qualquer gerenciador de arquivos que você tenha, aqui eu uso o Solid Explorer, né, e você tem aqui, ó, nos três pontinhos, a pasta download e você aperta no APK e faz a instalação do app. Talvez te peça acesso às fontes desconhecidas, né, dependendo aí da versão do seu Android, você vai precisar ir em configurações avançados e vai ter lá a opção para você ativar as fontes desconhecidas. Depois é só voltar aqui, entrar na pasta de download de vocês e estar instalando o APK. Depois disso, eu vou ensinar para vocês como usar a Geicam, que tem o HDR+, tem o modo retrato, ó, vamos entrar aqui, aqui você tem o modo retrato desse lado e aqui em cima em configurações, na terceira opção aqui, ó, você tem o ajuste dos detalhes e aqui você tem o HDR+, ativo nessa terceira opção aqui. O que consegue, como vocês podem ver aqui, trazer mais cores e detalhes na sua foto. Então deixa aqui marcado, a gente volta e eu vou mostrar como funciona aqui para vocês. E aqui então eu vou usar de exemplo essa maçã aqui, para a gente fazer uma foto bem legal e vou tirar uma foto, aqui ó, vou focar aqui em cima, você aperta no objeto, aqui você pode ajustar um pouco mais de brilho, né, ou menos, ó. E aí você tira a fotografia aqui embaixo. Depois que você tirou, que você aperta aqui para ver a foto, ela vai estar assim de lado e eu vou mostrar como você vai fazer aqui. Aqui embaixo tem algumas opções e a segunda aqui é a que a gente quer, que é ajustes, você vai apertar aqui e aqui, ó, embaixo, no meio, você vai ter uma opção para você rotacionar. Aqui no canto você vai deixar ela na rotação correta, na posição aqui, ó, correta. Aí você aperta em concluir. Olha só o desfoque legal que fez aqui no fundo, bem bacana. E aqui também você tem alguns filtros que você pode colocar. Olha só como esse aqui deu mais vida ainda nessa foto, né. E também em ajuste você pode corrigir aqui a iluminação, a cor, também o destaque da cor, né. Você pode mexer aqui. Olha só como traz uma cor a mais e fica mais bonita. No caso, essa maçã, aqui também você pode mexer em cor, né. E aqui você pode mexer na iluminação. Olha só que bacana. Depois você pode estar também mexendo aqui na quarta posição, você pode fazer uma marcação. E também você tem a última opção, caso você precise tirar a foto de um documento, com essa opção aqui, ó, você pode vir aqui no documento e estar marcando direitinho para você tirar o fundo e deixar só o documento, que é bem legal também. Eu vou voltar porque eu não quero mexer nisso e vou salvar a nossa foto. Tá aqui o resultado realmente incrível. Olha só que bonito que ficou isso aqui, pessoal. E aqui também você tem aqui a primeira opção para você compartilhar num app específico com seus amigos. E também voltando aqui, aqui em cima você pode trocar para a câmera frontal do seu smartphone. E aqui do lado de cá também você tem os três pontinhos. Você pode adicionar num álbum, você pode criar uma apresentação aí, você pode imprimir diretamente, tem essas opções também. E faça o teste que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Realmente traz uma diferença pelo modo retrato e também o HDR+, traz uma diferença na foto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se gostar, deixa o joinha, é muito importante. Compartilha com seus amigos e venha se juntar a nós entrando aqui de baixo. Aperta no se inscrever, aperta no sininho e marca todas. E assim, sempre quando eu postar um vídeo, você vai receber de primeira mão aí na sua inscrição do YouTube. Então é isso, até a próxima e valeu!